Lindomar, o que são as comunidades e por que elas são tão importantes para o governo da Amapá? Olá, sou o Lindomar, sou um dos membros da comunidade Tucujo Valley, que é a comunidade de startups da Amapá. A gente diz que é a comunidade mais inovadora da Amazônia. Por que as startups, as comunidades são importantes? A gente sempre diz que empreender no meio tradicional é com concorrência. E empreender com startup, empreender com comunidade, você empreende com colaboração. Em vez de competição, você empreende com colaboração. E a comunidade, ela te dá um suporte para quem, no caso de uma comunidade de startups, as próprias startups vão ajudando as pessoas que têm ideia a transformar aquela ideia também numa startup de sucesso. Para isso que existem as comunidades, para empreender junto, empreender com colaboração. Mas startups passam por um momento de dificuldade, principalmente para a captação de recursos, não só. E aqui você está na região amazônica. Como é que é essa questão para vocês aqui? Na Amazônia, eu sempre digo que o desafio de empreender é sempre multiplicado. Num grande centro, sul, sudeste, você empreende na abundância. Na Amazônia, você empreende na escassez. Então, como é que a gente faz para empreender? Simplesmente não temos fundo de investimento, não tem investidor anjo. Como é que a gente faz? A gente linka essa startup para ela começar vendendo. Aqui, a gente mudou o conceito de mínimo produto viável para mínimo produto vendável. Então, quando a startup começa, quando começa com a ideia, a primeira coisa que a gente faz é link com alguma outra startup daquele meio, daquela área que sabe vender para criar máquina de venda para começar a vender. É que a gente fala que ou a startup nasce vendendo ou ela nasce morrendo. Então, a gente prefere que ela nasça vendendo. O que significa inovação na região amazônica? Inovação é sinônimo de monetização. É você criar negócios que gerem recursos, que gerem empregos, que gerem realmente monetização, que você consiga não só ser consumida aquela inovação localmente, mas consiga também exportar essa inovação. Obrigado. Obrigado.